Uma das características mais marcantes do Núcleo de Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde é o seu caráter interdisciplinar. Contando com profissionais de áreas tão diversas como Medicina, Psicologia, Direito e Fisioterapia, o NUPACS promove o diálogo entre diferentes saberes na busca por uma humanização das várias profissões. Primeiramente, o NUPACS, a Antropologia, como uma forma geral, melhor dizendo, ela vai ter um olhar sobre o outro, ela reconhece que existe um outro à sua frente e que esse outro tem um olhar e uma forma de atuação nesse mundo, na sociedade, e ele se constitui enquanto cultura diferenciada, às vezes, da minha. Por exemplo, eu que sou profissional de saúde, eu sou fisioterapeuta, sou profissional de saúde. Normalmente, os fisioterapeutas têm, na verdade, está mudando bastante, mas eles têm um olhar muito biológico sobre o outro. Eles vão olhar o outro como um ser biológico, unicamente. Quando a gente pensa em um olhar mais antropológico, ele vai olhar esse outro como um ser que tem uma cultura, que está inserido num contexto sociocultural, e, por consequente, ele tem práticas de saúde, doença, diferentes, talvez, das minhas. Sobre corpo e saúde, um ponto fundamental, que era relativizar, era perceber a alteridade, encontrar outras perspectivas, outras possibilidades, e não aquela construção que é naturalizada no campo do direito, como, por exemplo, no campo da sexualidade, fica muito evidente isso, quando se pensa na questão da natureza, o sexo natural. Então, tem muito a ideia de que, por exemplo, relacionamentos homossexuais são contra a natureza. Isso pode parecer, no nível da antropologia, algo um pouco incomum, mas no campo do direito a gente vê pareceres, por exemplo, do Ministério Público, nesse sentido. Então, é importante relativizar isso. E é importante, no meu caso, a antropologia me ajudou muito, e a formação ali no Nupax me ajudou muito, justamente, para a gente ter outras perspectivas e poder colocar esse conhecimento em xeque, eu diria. Eu acho que o Nupax é pioneiro, porque ele aborda essas questões de corpo e de saúde, mas ele é pioneiro no sentido de ser, de acolher muito a interdisciplinaridade. Então, as coisas que eu trabalhei, por exemplo, foram interfaces entre a antropologia, a medicina e o direito. E isso traz uma consequência importante social, e eu acho que o Nupax trabalha para isso também, para que as pesquisas tenham uma ressonância na sociedade e possam ser utilizadas para melhorar o bem-estar social. E eu acho que, por exemplo, a minha pesquisa, que foi sobre o ondo-parentalidade, essa última, ela foi usada nas sentenças do juiz que permitiu a adoção por casais homossexuais. Então, eu acho que o pioneirismo vem por aí. Quer dizer, o quanto a gente pode efetivamente ajudar que as pessoas melhorem a vida, influenciar através de produção de conhecimento, que as instituições sociais consigam fazer uso desse nosso estudo, dessas nossas pesquisas, para melhorar o bem-estar da população em geral. Durante cinco anos eu estive atuando numa vara de família, e uma das questões que apareciam, para a gente enfrentar, é a questão das uniões entre pessoas e mesmo sexo. Então, justamente nas mesmas pesquisas lá no Nupax, a gente conseguiu trazer muito do conhecimento, de outros saberes que não da ciência jurídica, e aplicar isso nas sentenças. E, evidentemente, isso favoreceu, em grande medida, que fossem reconhecidas essas uniões entre pessoas do mesmo sexo. Não apenas nas minhas decisões, mas também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aqui também eu ressalto o trabalho da professora Elisabeth Zambrano. Essas produções foram reconhecidas pelo Tribunal e utilizadas nas decisões do Tribunal de Justiça para reconhecer as uniões entre pessoas e mesmo sexo, para reconhecer a possibilidade de adoção de crianças por casais do mesmo sexo. A gente se deu conta, com a experiência, que para falar para médicos, para convencer gestores na área de saúde, só dados qualitativos não serviam. Eles queriam também dados percentual, quais as taxas que tem de determinado fenômeno. Então, a gente tem procurado juntar metodologias qualitativas e quantitativas nessas pesquisas, de forma a dar um visual, uma compreensão mais complexa, e também de poder convencer as pessoas que a gente acha que são importantes para mudar as questões de saúde da população. Toca em temas que a pessoa olha, lá vem a pessoa me falar desse teminha, o teminha já está para lá já manjado. Só que, às vezes, o que se manja não se senta mais o gosto, e sentir o gosto é pensar um pouco sobre o que é isso. Então, vai lá, o núcleo não está fechado, e quando eu digo que ele não está fechado, é que o que ele produzir de discussão vai estar diretamente sendo implicado na sociedade. E mesmo que não for nessa interface com um posto de saúde, ou for nessa interface com um estudante de medicina, vai ser na interface com o estudante das ciências sociais, ou onde houver esse diálogo. Eu acho que essa é a principal característica do Nupax. Ele sempre conseguiu estabelecer um diálogo muito grande com áreas como medicina, como fisioterapia, como direito. E o intercâmbio com essas áreas sempre foi muito enriquecedor para o trabalho do Nupax. E aí Tchau, tchau.